Eu vou usar um pacote de 100 gramas de coco em flocos, 100 gramas de queijo Minas Meia Cura, uma lata de leite condensado, meia xícara de farinha de trigo, 4 ovos, uma colher de manteiga, vou separar um pouquinho do coco para a gente fazer a decoração, um quarto de xícara de açúcar e uma colher de fermento em pó. Eu vou colocar a manteiga, o queijo, os ovos, o açúcar e o leite condensado para a gente estar batendo no liquidificador. E o resultado é esse, tá? Deixar bem líquido, triturar bem o queijo. Eu vou passar ele agora para um bowl e vou adicionar a farinha de trigo e vou misturar ela bem, para ela dissolver bem nessa nossa mistura, tá bom? Depois de bem dissolvido, a massa fica assim nesse ponto, bem líquida, eu vou estar adicionando o coco em flocos, esse que eu usei é o adoçado úmido, tá bom? E vou adicionar também o fermento em pó. Vou misturar bem isso daqui, deixar bem homogêneo, tá? E eu vou levar para uma forma quadrada, não muito grande, que aqui é pouca massa. Eu não sei a medida dessa minha forma, tá? Ela está untada e enfarinhada. E vou levar para o forno, 180 graus, por cerca de 45 minutos ou até que você espete um palitinho e ele saia douradinho, tá? Vamos para o forno agora. E está aí o bolo prontinho, tá? O meu está assim, brilhoso, porque eu fiz uma caldinha de açúcar e coloquei por cima para grudar o coco. Olha, esse é o resultado, o bolo fica lindo e muito saboroso. Cortei um pedacinho aqui para vocês verem, olha aí. Ele fica muito macio, gente, tem um sabor incrível. Ele fica assim, bem fofinho, mas ele tem uma cremosidade por conta do queijo, que é incrível. Faz aí que eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado desse bolo. Tchau. Tchau. Tchau.